Opa, grinde-me para a Corianais! Onde sou meu? Grinde-me para a Corianais! Primeiro, 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 para a Corianais! Opa, grinde-me para a Corianais! Primeiro, 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 para a Corianais! Ocalando a Corianais! Opa, grinde-me para a Corianais! Ocalando a Corianais! E aí Caralhez mi caralhez mi amor, no joliás mi amor. Ame! Ame! Ame, 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 se cari mi! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL